O posto de identificação que funciona aqui no primeiro andar da Câmara Municipal de Juiz de Fora vai atender apenas 30 pessoas no serviço de carteira de identidade a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de setembro. Esta redução no atendimento vai continuar até o dia 13 de setembro. Isto acontece porque os seis servidores que atuam no local estarão em Belo Horizonte fazendo um curso de qualificação na Cadepol. E a ideia é justamente melhorar o atendimento para que mais pessoas possam ser atendidas no setor de carteira de identidade. O serviço volta ao normal no dia 16 de setembro. Marise Baesso para a JFTV Câmara.